Um negócio bacana, na mão de empreendedores não tão com tanta garra, vamos colocar assim, não vai dar nada. E o inverso pode acontecer. E se o negócio que ele estiver te propondo for muito ruim, mas o cara for muito bom, segura ele e coloca ele no outro business, porque vai aparecer pra você. A gente tem que buscar essa aqui. Olá pessoal, bem-vindos ao segmento Innovation Experience, aqui no Digitalks Now. Nosso convidado hoje é o Roberto Pina, fundador e CEO da 7-7. O Pina é um executivo com vasta experiência em finanças e negócios, com histórico de participação na construção de startups como a VisaNet, Cielo, Alelo, Elo Serviços, Livelo, Banco CBSS, Estelo. A lista é longa. A paixão dele pelo desenvolvimento de novas empresas impulsionou a criação da 7-7, onde desempenha atividades estratégicas como empreendedor, investidor serial, conselheiro e mentor. Esse é o currículo do Roberto Pina, que é o nosso convidado de hoje. No episódio, a gente vai falar sobre a carreira profissional do Pina, como empreendedor, inovador e sua rica carreira profissional. O meu nome é Leonardo Silva, eu sou sócio fundador da startup, junto com o meu sócio, Carlos, a gente vai conduzir esse tema aqui no Digitalks Now. Esse já é o segundo quadro no segmento Innovation Experience, onde a gente sempre vai falar de temas ligados ao empreendedorismo, investimentos em empresas em estágio inicial, tanto startups quanto empresas da economia tradicional. Bem-vindo, Pina. Oi, Carlos. Oi, Leonardo. Boa tarde. Boa tarde, Pina. Boa tarde a toda a audiência que nos acompanha no Digitalks, os investidores, os empreendedores. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Lembrando que essa entrevista vai ficar disponível no canal da Digitalks, no canal da We Startup, e nas plataformas de podcast para quem quiser ouvir unicamente o audio. Pina, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem, Carlos. Tudo bem. Superobrigado pelo convite aí, viu? Leo, Carlos, We Startup, Digitalks. Estou muito feliz de estar aqui para poder bater um papo com vocês, dividir um pouco, aprender mais ainda e falar um pouquinho do que a gente tem feito nesses anos aí todos. O Pina e o Leo fez uma introdução mini-bio de tua longa trajetória profissional. E a gente queria começar falando um pouco do passado para conhecer um pouquinho essa tua trajetória no Grupo Cielo, na Lelo, na Estelo. Como foi empreender dentro de uma grande corporação fundada pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil? Qual foi o desafio de trilhar toda essa grande corporação e criar empresas que tiveram muito éxito dentro dessas grandes empresas que já são super exitosas? Bom, Carlos, foi uma experiência fantástica. Eu fiquei muito encantado em ter participado da construção de uma das empresas mais valiosas do mercado, líder do mercado adquirente por vários, vários anos aí. E o desafio foi juntar operações e colocá-las todas juntas no mesmo propósito. Lá atrás, meios de pagamento, vocês vão lembrar, mas talvez a garotada que nos ouve aí talvez não lembre, mas os pagamentos de cartão de crédito eram feitos em uma maquininha que a gente chamava de Recorreco. Você colocava o cartão e passava em um negócio carbonado. 70% das transações eram feitas nessas máquinas. Às vezes até quebrava o cartão. Quebrava o cartão, passava, o papel amassava, jogava fora, fazia... Era o inferno, não é? Era o inferno, não é? Para a gente descobrir fraude, ô Carlos, tinha um livro que parecia uma bíblia, não sei se você se recorda disso. Então você ia no lojista, o lojista pegava o teu cartão e falava, peraí, deixa eu ver se você está na lista aqui. Aí ele procurava o teu cartão, não está, então não está fraudado. Quer dizer, não tinha o time ainda das coisas, não é? E cada banco colocava uma maquininha sua no balcão da loja, de uma mesma bandeira. Então, exemplo, se você fosse com o cartão Visa, você tinha um POS lá do Pradesco, do Banco do Brasil, do Banco Nacional, do Banco Real, enfim, de vários bancos, uma mesma maquininha com a mesma bandeira. E havia muita guerra de preços. Então os preços caíam e aquilo estava destruindo um pouco o negócio e inibindo os investimentos em tecnologia, inovação e tudo mais. E o Zé Smith, que era o VP da Visa Internacional, ele teve a sacada e a ideia de fazer essa junção. E chamou o Rubem Oster, que era um golden boy da Visa, e ele começou a montar esse projeto de como fazer a união das maquininhas. E a partir daí surgiu a Visanet. Eu frequentava, eu atuava numa outra operação, chamava Elo Tecnologia, que era uma operação do Bradesco com a Proceda Tecnologia. E a gente fazia o quê? Nós montávamos a rede de captura de transações. Então, max, concentradores, linhas telefônicas. Você sabe que uma linha telefônica custava R$ 50 mil e você colocava lá na Declaração do Imposto de Renda, por exemplo. Era um absurdo você comprar uma linha telefônica no Nordeste. Não tinha e era extremamente caro. E com o advento do projeto Visanet, a primeira coisa que esse projeto fez foi adquirir essa empresa. Porque aí já adquiria uma empresa que já tinha uma plataforma de captura de transações. Então, foi assim que nasceu a Visanet. Nós tínhamos 60% das transações nos recorretos. Era terrível. Os outros 40% eram em POS, que eram gigantescos, cujo uma transação demorava 45 segundos. Você imagina o portador hoje esperando 45 segundos no balcão para uma transação passar. Hoje você nem percebe isso. Você passa ali a transação e o slip já sai na hora. Então, foi um desafio gigantesco para a gente colocar tudo isso em pé. Tivemos várias situações desconfortáveis. Tivemos que juntar todos os bancos, todas as operações, e depois fazer com que tudo isso desse certo. E tivemos problemas inúmeros. Teve uma época lá que perdemos todas as transações, Léo. Todas. Nós não sabíamos a quem devíamos. E as pessoas e os estabelecimentos comerciais cobrando. E, para uma adquirente, a pior situação que existe é você deixar de pagar. Você some dois dias do mercado. Então, a nossa decisão foi paga a todo mundo que reclamar. E fizemos isso para passar essa situação terrível no começo. Foi um desafio gigante, mas foi uma delícia ter trabalhado na construção da Visa Net, que depois virou a Cielo. Foi alavancando até todo o processo, acompanhando o processo tecnológico aqui no Brasil também. Toda essa incorporação de tecnologia que a gente vê hoje. As coisas começaram, né, Carlos? Primeiro, a gente... O primeiro desafio foi unir tudo em cima de uma plataforma tecnológica que a gente usava um provedor aí que chamava-se EDS. Não sei se vocês conhecem. Depois, o grande desafio foi fazer com que os POS ficassem mais baratos, mais rápidos e com capacidade de ter mais produtos ali. Só tinha o crédito, né? Nem o parcelado a gente tinha ainda, né? Tinha só o cartão de crédito. Então, esse foi o primeiro desafio. Como é que a gente desenvolve, ajuda os fornecedores dos POS a criarem mecanismos para que pudessem nos entregar POS rápidos, leves, com uma grande capacidade, né? Com muita agilidade na hora da transação e num custo menor. Então, você tem uma ideia. Quando a gente começou a Visa Net, nós pagávamos uns 1.500 dólares num POS. Hoje, se você pegar aquelas maquininhas pequenininhas, tipo a PagSegura, a Samar, porque aí você não paga 80 reais, aí que o cara acaba comprando uma maquininha dessa, né? Então, o tamanho da evolução disso. É muito bom, né? A gente sempre ouve falar que Brasil é sempre pioneiro, né? Nessa indústria financeira e de cartão de crédito. No mundo, isso é muito legal. E muitas coisas que foram implementadas primeiro no Brasil, depois foram para os Estados Unidos e para outras partes do mundo. Isso é muito bacana. E você fez parte desse processo, dessa trajetória. Até muito por conta da nossa situação no Brasil, né, Carlos? Por exemplo, o chip é algo que quem mais investiu em chip fomos nós, brasileiros, né? Por um motivo ruim, que é o motivo da fraude. Então, um cartão com tarja, ele era no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, o cartão com tarja começou a ser fraudado. Então, a gente tinha que evoluir para o chip, né? Para colocar o pin lá e não sei o quê. Só que existia esse outro desafio, né, Carlos? Como toda a tecnologia, o chip era muito caro. Então, você não tinha viabilidade econômica. A fraude estava de um tamanho e o custo para chipar toda a carteira dos cartões era maior. Então, até que isso começou a se equilibrar, o chip começou a ficar mais barato, a tecnologia ficou mais barata. E aí foi possível compensar isso com a fraude. Esse é um grande exemplo. E também tivemos, né, o Léo, a questão do próprio Banco Central Brasileiro, com o SPD, que foi uma grande evolução, né? O nosso sistema brasileiro de pagamentos, ele é precursor e um dos melhores do mundo. Sem dúvida. Ô, Pina, falando um pouco de inovação na grande corporação, né? Eu me lembro dos meus tempos lá no JP Morgan, onde as pessoas diziam assim, você trabalha em empresa rica, tem dinheiro, é só pegar o cheque e fazer o teu produto, lançar, colocar no mercado. Eu me lembro que era muito difícil pegar esse cheque, né? Eu precisava fazer teste, eu precisava de MVP, eu precisava de protop, eu precisava passar por compliance e uma série de coisas, né? Como é que foi a tua experiência de inovar e criar negócios novos e produtos novos numa grande corporação? Como é que foi isso? Desse ponto de vista que você está trazendo, Léo, eu ouvi muito isso, sabe? Você está numa empresa onde é de banco, vocês têm dinheiro, vocês podem investir, tudo é mais fácil. Mas é que, realmente, você tem dinheiro, né? Só que não é fácil você pegar essas autorizações de investimento, né? Essas empresas, geralmente, exigem muito, né? Eles querem entender o tamanho do negócio, qual é a margem bíblica, qual é o retorno e tudo mais, né? Eu sinto que, numa empresa grande, você tem outros desafios, Léo, para inovar. Uma é assim, os processos. As empresas grandes, elas têm processos indefinidos, né? E elas não gostam de mexer nesses processos. E, para você competir no mundo da inovação com as startups, você precisa ter muita agilidade. E, para ter muita agilidade, você tem que voltar para dentro da casa e desmontar algumas coisas para você refazer de outro jeito, né? Depois, tem as questões de uma empresa grande e consolidada, Léo, você deve ter vivido isso lá. Você tem que fazer gestão do seu resultado, do seu crescimento, da sua consolidação, da entrega das metas e dos resultados que você tem os acionistas, tem os investidores, né? E, a hora que você olha para a inovação, você tem que abrir uma agenda, e nem sempre é simples abrir essa agenda, né? Eu me lembro que, quando você queria abrir uma agenda da inovação numa grande empresa lá, a primeira coisa é assim, poxa, eu não sei se eu tenho pauta na reunião da diretoria para a gente falar disso, porque eu preciso falar do resultado, do faturamento, da venda, do produto, não sei o que. Depois, se você arrumasse um espaço na agenda, a próxima pergunta era assim, qual é a margem ebítida desse projeto que você está me trazendo? Ela é maior ou é menor do que eu tenho na empresa? E, se fosse menor, Léo, ele ia falar, pô, mas se eu fizer isso aqui, eu vou destruir valor, né? Se eu destruir valor, pode até ser que o preço da ação caia. Se o preço da ação cair, meu bônus cai, meu emprego vai para o risco. Então, é difícil você encaixar tudo isso. E, por fim, ô Carlos, quando você encaixava tudo isso, e você aprovava numa reunião da diretoria um novo business, um novo negócio, um novo produto inovador e tal, eu falava para o Léo, que era o meu par de TI, por exemplo, eu falava, Léo, agora é hora da gente fazer esse negócio acontecer e tal. O Léo olhava para mim e falava, pô, Pina, legal, estamos juntos, vamos fazer. Só que a fila de TI permite que só no segundo tri de 2025 a gente comece o projeto. Quer dizer, era difícil demais, né? Exatamente. E como é que eram as exigências, Pina? Se você fizer um paralelo com o empreendedor que hoje opera fora de uma grande corporação, você também precisava ter um case de negócio, você precisava prototipar isso com algum cliente, fazer testes, fazer correções para aprovar o investimento? Como é que era isso? Depois vinha, por exemplo, com tudo aprovado, vinha a área de compliance e, por um acaso, dizia que o seu produto feria alguma regra, alguma lei, alguma nova vigente, por exemplo. Se eu traçar um paralelo com hoje, né, Léo, pensando numa startup, hoje é o seguinte, sai fazendo, vamos para o MVP, vamos testar logo esse produto na rua, vamos ver se o cliente gosta ou não gosta, vamos ver a aderência, vamos ver o que a gente tem que corrigir, volta para casa, arruma tudo rápido, voltamos para a rua, a startup hoje é esse dinamismo, né? Numa grande empresa você não tem isso, e não é por falta de capacidade, de qualidade, nem de investimento, é por conta dos processos. Ah, não, você tem que passar por um processo de governança, se você colocar esse produto na rua, você não pode, de maneira alguma, impactar o meu cliente, porque eu tenho outros negócios com os meus clientes, e eu não quero dor de cabeça, tem as questões das filas, enfim, é muito mais difícil fazer isso numa grande empresa, né? Por isso que eu acredito muito que as grandes empresas deveriam inovar sempre fora de casa, e por isso essa onda toda do Open Innovation, que é um negócio fantástico. Isso, e o Corporate Venture Capital, né? Que está virando um negócio para incorporar negócios, para incorporar conhecimento, incorporar talento, né? Que cresceu fora da organização, vamos dizer assim. Sim, o Corporate Venture Capital é algo fantástico, eu gosto muito, acho que as empresas têm que investir cada vez mais nisso, né? E é uma forma, né, Léo, de você criar a inovação ao seu lado e para você, né? O Corporate Venture, ele quer investir, me entendam bem assim, não é que para rever o investimento dele multiplicado por 8 por 10, ele quer investir para proteger uma carteira, para estrategicamente se posicionar melhor, né? E para crescer os seus ativos e os seus resultados. A visão é um pouco diferente do investidor comum, né? Opina nas estratégias que a gente costuma conversar, pesquisar e avaliar, ou para fazer uma aceleração, ou para fazer um investimento, muitas vezes a gente se encontra com que os fundadores, eles não possuem uma vasta experiência, uma longa experiência, na parte de negócios ou em diferentes aspectos, que dentro de uma corporação você sempre tem alguém que te está apoiando ou ajudando para tirar um produto para frente, para sacar um produto para frente. Você acredita que as metodologias e os processos utilizadas nas grandes corporações podem ser também aplicadas nas startups? Eu acho que muito parcialmente, viu, Carlos? Se a gente replicar, a startup não anda. Ela não anda. Ela não anda. Não é muito burocracia, não? Quando a gente pensa em grandes corporações, logo vem a imagem da grande burocracia. Vai contando no início. É, eu brinco no seguinte sentido, assim, você está em uma grande corporação, você tem uma ideia, tem toda essa questão que eu falei para você da aprovação, depois você tem que abrir o projeto, o projeto tem que receber um número, tem que ter o líder do projeto, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Você vai começar a trabalhar de fato, três meses depois. Três meses é o tempo para uma startup talvez ter até testado na rua seu produto. Então, tem uma diferença muito grande. Agora, a empresa te dá as competências, te dá o apoio, te dá a condição, te dá financiamento, ela te dá um lado importante, mas que o empreendedor comum não tem. Mas o que ele tem, Carlos, que a gente tem que levar muito em consideração é essa questão da vontade de fazer acontecer, a coragem, sabe? Aquele sangue nos olhos, aquela coisa de cair e levantar, sabe? Às vezes, em uma empresa grande, você erra e o erro, o cara carimba lá no seu CPF, um erro. A cultura da inovação das empresas grandes é difícil de ser implementada. não é fácil, né? Para você ter uma ideia lá na 7-7, hoje, eu olho para todas, a gente tem umas 37 startups que a gente investe. Eu olho para elas e as que estão muito bem, muito bem, são aquelas que têm um time coeso, forte, que têm sangue nos olhos, que acordam pensando no negócio e vai dormir pensando no negócio. Então, eu até incluí na nossa metodologia e no nosso quadro lá de pessoas que nos ajudam uma psicóloga, Léo, porque eu preciso hoje entender muito mais de gente do que de negócio. Então, até a nossa tese hoje mudou. Hoje, a nossa tese é que nós investimos em gente e temos a mente aberta a negócios. Então, a diferença é um pouco por aí, Carlos. Muito legal. E aí, como foi essa transformação do Roberto Pino, executivo, empreendedor, dentro das grandes corporações, que te levou a empreender e fundar a 7-7 e a ser investidor de startups dentro aí de tua venda? Tá. Carlos, eu fiquei 20 anos trabalhando com os bancos. é muito tempo, né? Mas não foi, de maneira nenhuma, boring, assim, porque nós construímos coisas em cima de coisas e projetos e produtos e serviços e M&A para cá, M&A para lá e tal. Então, foi muito dinâmico isso para mim e eu acho que é por isso que nós ficamos tanto tempo trabalhando juntos, né? Foi muito bacana, eu me lembro de um fato relevante que aconteceu, foi que num planejamento estratégico, que nós estávamos reunidos num hotel com os bancos, os bancos olharam para a gente e falaram assim, vocês precisam nos ajudar porque a gente não tem foca de entrar em negócios que nós entendemos que são meios de pagamento ou negócios satélites que a gente não consegue entrar e vocês deviam fazer isso para a gente. E a primeira pergunta que foi, foi, tá bom, que negócio? e nessa reunião falou-se, então, olha, nós precisamos criar uma bandeira de cartões nacional, né? A gente precisava... Hoje tem a Elo bandeira aí que tem, sei lá, 150 milhões de plástico na rua. Olha, você vê, o pagamento no pedágio é um pagamento e nós não estamos lá. Quem está são outras empresas que nem são do ramo, né? A gente montou o Veloy. Montamos a Alelo, que foi uma empresa de voucher. Eles falaram, olha, nós que emitimos o cartão de crédito e nós que seguramos a onda do risco do portador, né? E no fim do dia, quem brinca com isso tudo, eu vou dar um nome aqui, mas é a múltiplos e a Smiles, a gente só criar um negócio parecido com isso. Então, nós montamos a Livelo. Então, eles nos impulsionaram e nos cutucaram e nos tiraram um pouco do chão para essa visão. Então, foi muito gostoso participar e construir cada negócio desse. Todos esses negócios, Léo, eu participei com um time, né? Não sozinho, com outros executivos, sempre num grupo ali de cinco, seis, idealizando os negócios, planejando esses negócios e estudando. Então, foi uma carreira assim que foi de construção de startups, Carlos. A gente não dava esse nome, a gente chamava sempre de Nilco, uma nova companhia e tal, mas sempre foi nesse âmbito de construir. Por isso que foi muito dinâmico, muito gostoso e me fez chegar a quase 20 anos com esses caras, né? Foi muito bom. Tenho muita gratidão por ter participado da construção desse grupo aí. Você foi um empreendedor serial corporativo, né, Pina? Durante muito tempo, né? Ou seja, nem todo mundo dentro de uma corporação tem essa oportunidade, né? De você estar o tempo todo criando negócios, criando novos produtos, novos serviços. Vai muito da área também de atuação, né? Onde está esse objetivo. Como é que foi para você de C-Level, no grupo XEMO, Brás 7-7? Vamos dizer assim, falando um pouquinho agora de como você está inovando como empreendedor de FAPA, uma empresa que tem o seu nome, tem o seu DNA, tem a sua visão, vamos dizer assim, né? Como é que você compara esses dois ambientes agora que você fez essa transição? Eu vou só dar um passo para trás para te responder, Léo. Hoje eu falo isso, né? Eu vim de uma família bem tranquila, bem humilde, então eu comecei a empreender com nove anos de idade. Eu olho para trás, eu vejo isso. Eu vendi sorvete na rua, eu vendi flor na feira, eu vendi pipa na feira. Então, eu acho que já vem um pouco dessa situação de falar, pô, dá para fazer? Não dá? Vou ganhar meu dinheiro? Não vou? Vou ajudar minha família? Como é que faz isso? Eu acho que isso te move na direção do empreendedorismo, né? Eu fui VP de Finanças de todas as empresas, basicamente. E eu coloquei Finanças porque eu aprendi com executivos que eu tive a oportunidade de trabalhar, Reginaldo Zero, Rubem Osta, Bartolomeu Ribeiro, o Jair Scalco, que são caras que eu admiro muito, a sempre colocar Finanças, Léo, na frente do business e nunca olhar Finanças, como o back-office. Então, eles faziam isso e eu copiei. Olha, vamos fazer Finanças ser gerador de business, ser gerador de negócio. Então, para você ter uma ideia, eu nunca tive nenhum problema com nenhum par meu comercial. A gente sempre se deu muito bem e de braços dados fomos juntos criar vários negócios. Então, eu acho que isso foi uma coisa que mexeu também com a minha formação. A outra que eu tive oportunidade de trabalhar nessas empresas, liderando dentro de Finanças, por exemplo, a área de novos negócios, a área de produtos. Como a gente tinha essa veia, ah, então acho que vai andar mais com o Pina lá. Então, eu colocava novos negócios ali, colocava produtos ali. Isso também me ajudou na formação. E, por fim, Carlos, eu fui VP de Finanças, depois eu assumi uma operação de uma wallet que chamava-se Estelo, lá no grupo. Fiquei por três anos nessa empresa, quase, acho que deu quase três anos. A gente fez uma grande transformação nela. A empresa ficou superavitária, ficou uma empresa boa, tanto que a Ciela acabou comprando. E foi naquele momento que eu juntei algumas coisas na cabeça, tive algumas motivações. Eu falei, cara, eu olhei para trás e falei, porra, eu gosto tanto de fazer as empresas ficarem em pé. Fiz isso a vida inteira e isso me dá um prazer enorme. Eu sempre gostei muito de gente, de formar times. eu queria ter equity. Eu sempre ganhava bem como executivo, mas é diferente de você ter um equity. E eu queria ter a experiência de ter equity. Então, eu juntei tudo isso. Eu juntei essa coisa de saber, de ter um histórico, de construir empresas, essa coisa de gostar de gente e de ter equity. Então, a partir dessa venda da Estelo, eu negociei lá com os sócios um pacote de saída. Eu falei, pô, eu vou empreender, vou ajudar as pessoas a empreender. E foi assim que eu migrei a minha vida para a seleção. Muito legal. Eu gostei da sua visão, Vupina. Eu sou, assim, produteiro de formação, e para mim, gestão de P&L e olhar para P&L é a base de qualquer projeto. Não pode ser uma área de suporte ao negócio. Isso está dentro do negócio. Gestão de P&L é tudo. Como é que você vê, Pina, assim, é muito desafio para tirar uma ideia do papel. Você tem um site, depois transforma-se em site num produto, e esse produto, eventualmente, precisa virar um business em algum momento. E tem muitos obstáculos aí. Qual que é o segredo? Quais são os fatores-chave de sucesso para alguém que está começando levar a isso que você fez no mundo corporativo e está fazendo agora fora? Quais são as etapas? Quais são os dois, três pontos aí que unem isso para conseguir evoluir? Primeiro, eu acho que você precisa ter noção. Não é que eu vou falar que não dá para ser feito dessa forma, mas, assim, eu acho que não dá para fazer sozinho. Eu acho que se você tiver o sentimento de que você precisa se unir a algumas pessoas, evidente que com os mesmos valores, as mesmas crenças e a mesma pegada que você tem, eu acho que facilita muito o jogo de empreender. Porque empreender significa errar, significa ter muros na sua frente que você tem que transpor e, às vezes, sozinho não é fácil. Eu acho que sozinho que você fica mais tempo chorando olhando para o muro. E, quando você está com o time, o time se automotiva a transpor isso. Então, acho que a primeira situação é essa. Que competências eu preciso ter para esse negócio que eu estou idealizando? E tentar compor um time. Eu acho que isso é uma coisa super importante. A outra, eu acho que, assim, eu não acredito, a startup, ela tem que ser rápida, tem que ser ágil, ela tem que ir para a rua, mas eu acho que ela tem que ter algum planejamento. Eu não consigo ir sem nenhum planejamento porque ir sem nenhum planejamento significa sentar e perguntar e agora? E talvez a gente não tenha esse tempo de perguntar o e agora. Se você tem algum planejamento numa dúvida dessa, você já tem a resposta. Aqui não deu, eu vou pelo outro lado. Então, eu acho que isso é importante. E, por último, o Léo, eu acho que é essa questão de vontade. Se você tem muita vontade, você quer aquilo mesmo, cara, eu acho que é. Os problemas diminuem, as dificuldades diminuem, a sua vontade te leva a fazer mais parcerias, te leva a abrir mais portas. Então, olha, time, planejamento e muito espírito de luta aqui de vontade porque precisa disso. agora o prazer que dá depois que está em pé é uma coisa inimaginável, é uma coisa maluca que mexe com a gente. Legal, ou seja, o ambiente startup precisa ser ágil, mas ele não precisa ser necessariamente caótico. É importante ter um plano, é importante ter a visão para onde vai e ter velocidade para mudar. Eu gosto também do exercício do plano. Acho que o plano nos prepara para outras adversidades não previstas. o exercício de planejar, de fazer isso. Muito legal. É, eu acho que é até mais que isso, Léo, assim, porque quando você planeja, como é que eu gosto de fazer, né? Quando o pessoal aparece lá querendo me propor um negócio, fala, cara, me fala o teu sonho. Vai até onde você acha que é o seu negócio. Porque a hora que você olha a grandeza do sonho, isso te dá uma motivação de estar construindo algo importante, algo grande, algo com propósito. Isso acho que faz todo o sentido do mundo. Mas, por onde começa? Pô, então, o sonho é esse, ok, mas vamos começar nesse pedacinho aqui, pé no chão, focadinho, e vamos embora, vamos construindo, né? Mas essa visão do todo, assim, eu gosto muito de saber onde que eu estou me metendo, né? O que que eu estou construindo com o Léo e com o Carlos, cara, né? É um bar ou é uma franquia de restaurantes por todo o Brasil? O que que elas estão fazendo, né? É importante saber isso porque eu acho que isso motiva a gente a até encarar os grandes desafios que com certeza a gente vai ter pela frente, né? Opina, nesse desafio constante que você está contando para nós, né? Da vida das startups que a gente também enxerga, o que você acha que garante ao empreendedor estar sempre inovando para manter o seu produto, melhorar o seu produto, melhorar o seu negócio e crescer constantemente? Como que... O que que garante? Se você tivesse que falar, cara, faz isso ou faz essas coisas que, de certa forma, não que vai ser a fórmula do sucesso, mas, de certa forma, vai te ajudar bastante a prosperar aí o negócio. Eu acho que são dois pontos de atenção, Carlos, que você está colocando. Um é... Cara, ouvir o teu cliente constantemente, né? A gente tem que ouvir o cliente constantemente, estar perto, estar do lado, entender, conversar, né? Pesquisar, porque isso vai fazer você sempre estar na direção certa. Se a gente não gera valor para o cliente, vocês sabem melhor do que eu. Não adianta, não tem produto que fique em pé. Ninguém vai pagar por algo que não tenha valor para ele. Então, estar atento ao que o cliente precisa, necessita, aos ajustes é super importante. Do outro lado, Carlos, eu acho assim, a startup, ela tem que ser, ela tem que ter velocidade, né, Léo? Ela não pode ter pressa. Então, a gente precisa ser muito ágil para construir, muito, muito ágil. Mas a gente tem que ter a mesma agilidade para desconstruir caso a coisa não dê certo, caso eu preciso pivotar, caso eu preciso pegar um caminho pela esquerda, enfim, como é que a gente faz isso? A velocidade da construção tem que ser a mesma da desconstrução, caso isso seja necessário. Então, eu acho que assim, isso não garante nada, ô Carlos, mas vai te ajudar muito, né? Ter essa velocidade e ter o ouvido sempre muito aberto. Com certeza. Sempre ouvimos também muito falar, não, nessa busca de inovação, atingir ou chegar nesse ponto do market fit, na aderência do produto ou serviço ao mercado. Você acha que a inovação é indispensável para chegar nessa aderência, nesse ponto do market fit? Ah, primeiro, eu acho assim, né, a gente discute muito, eu acho que a gente ficou muito preso, muito tempo, Carlos, discutindo o que é inovação, né? O que é inovação, disrupção, né? Ah, não, a gente tem que fazer um negócio que ninguém nunca fez. isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Mas a gente vê empresas tão bem sucedidas com coisas simples, né? Foi só uma maneira, ó, eu vou olhar por outro ângulo, eu vou fazer de um outro jeito e faço a mesma coisa, né? Quando você fala assim que o Uber disruptou o táxi, ele é exatamente a mesma coisa, é um olhar diferente que foi colocado ali, né? E no fim do dia, o que gera a disrupção nesses setores tradicionais, né? O setor financeiro, o setor da mobilidade, o setor do entretenimento, o que a gente vê que no fim do dia é sempre o poder de escolha do cliente, né? E o acesso, né? Então, pô, você quer disruptar alguma coisa, algum setor tradicional, fazer alguma coisa? Pensa de como é que você vai dar poder de escolha ao cliente, liberdade, poder e muito acesso. Você vai conseguir por aí. Então, o market fit, eu acho que passa, tem que chegar nesse ponto aqui. E acho que a inovação é chavão, mas a gente pode inovar um processo simples, né, Carlos? Então, eu acho que é buscar o market fit, é buscar a liberdade de escolha do cliente. Muito legal. A inovação nem sempre é algo super disruptivo do ponto de vista do cliente, né? Pode ser um processo mais eficiente, pode ser um custo três vezes mais baixo, pode ser algo revolucionário no back office. Muitas vezes o cliente nem vê. Pode, pode, pode. A gente vê muito dessa forma também. Aqui, Pina, no startup, quando a gente está conversando com empreendedores, a gente sempre está procurando saber se o cara está apaixonado pelo problema ou pela solução. A gente gosta de empreendedores apaixonados pelo problema. Muitas vezes ele chega vendido com uma solução pronta, não necessariamente a melhor, e ele muitas vezes não quer mudar. Como é que você identifica um produto, um empreendedor que tem essa pegada do problema versus a solução? bom, espero que todo mundo tenha captado o que você falou, não é, Léo? Explica, explica melhor. A paixão pela solução vai te deixar travado numa situação que talvez não é aquela que o mercado precisa, e o que o mercado quer pagar. Você tem que estar apaixonado pelo problema. Você precisa resolver, é o problema, não é? Olha, aqui, Léo, a gente tem várias situações. Quando a gente começa a cutucar, a tirar o chão do empreendedor, a fazer ele pensar, e ele fica muito resistente nas mudanças e ampliar a visão dele, a gente percebe que é um cara mais apaixonado pela solução do que apaixonado pelo problema. E uma dica para os empreendedores é se apaixone pelo problema, porque se você estiver apaixonado pela solução, você nunca vai conseguir fazer uma virada no teu negócio. Você sempre vai querer manter aquela linha reta na mesma direção e talvez aquilo não te leve a lugar nenhum. É muito tênue a linha que divide essa questão de tenho que mudar e a teimosia de ficar. Então, a paixão pelo problema e mais do que a paixão, Léo, você tem que ter uma afeição, uma conexão afetiva pelo problema vai te levar a revisitar o teu negócio, vai te levar a uma reorientação e vai te levar a um caminho de sucesso. Acho que você tem muito mais chance de dar certo se a sua paixão for do lado do problema e não da solução. Claro, legal. Opina do ponto de vista do investidor, que investe em empresas que estão começando, empresas que estão em estágio inicial, empresas que ainda estão em construção. como é que você seleciona os projetos aonde você vai investir o seu capital e o seu tempo? O que é importante para você? Bom, como eu te falei, Léo, eu acho que eu consigo avaliar negócios, tá? e eu achava que eu conseguia avaliar pessoas. Teve um negócio recente que eu tive que desfazer e depois eu fui olhar para trás e observei que quando eu ouvi aquele pitch daquelas pessoas, eu não estava sozinho do meu lado, eu estava com mais dois sócios. A hora que acabou o pitch, estávamos nós três do lado da Seven chorando e os dois empreendedores chorando. virou um negócio emocional fantástico e fechamos o negócio a partir dali. Enfim, não deu certo. Não deu certo. Então, hoje, por isso, eu preciso de alguém para me ajudar a olhar as pessoas. Então, por isso que hoje a gente tem uma psicóloga do nosso lado e quando a gente recebe um pitch para olhar, a gente avalia bem o negócio e ela avalia bem as pessoas. A gente tem que fazer esse filtro porque essa junção é que dá certo. Um negócio bacana na mão de empreendedores não tão, com tanta garra, vamos colocar assim, não vai dar nada e o inverso pode acontecer. E se o negócio que ele estiver te propondo for muito ruim, mas o cara for muito bom, segura ele e coloca ele no outro business porque vai aparecer para você. a gente tem que buscar essa química para o negócio acontecer. Lá na Seven, a gente investe dinheiro nas empresas ou a gente troca toda essa condução da metodologia e não cobra nada. Então, onde eu vou ganhar dinheiro? Eu só ganho dinheiro se o cara ganhar também. Quer dizer, o sucesso da startup é o meu. então eu preciso acreditar e eu preciso confiar que o negócio mais esse time é capaz de fazer esse negócio decolar. A gente tem essa tese que eu falei para vocês de gente com mente aberta a negócio, tem segmentos que a gente gosta muito e que a gente quer ter startups e ter quanto mais melhor, enfim, tem alguns segmentos e a gente tem essa avaliação das pessoas e do negócio. A partir daí, a gente, se a gente gostar, eles continuam numa trilha conosco. Ah, mas o business model não está muito bem claro, não está definido. Cara, então vamos discutir só o business model antes de colocar o cara na trilha inteira. Ah, a persona não está muito claro. Vamos discutir. Ah, a precificação me parece. Então, vamos... A hora que a gente entende que está tudo muito bem discutido, aí a gente coloca na trilha e faz a coisa acontecer. mas assim, viu, Léo, a execução é sempre do empreendedor. A gente está do lado participando, ajudando, mentorando, construindo, mas a execução é sempre do empreendedor. Ou seja, não há ideia fantástica, genial que sobreviva a uma péssima execução. O inverso, muitas vezes, pode acontecer. Você pega ideia mais ou menos com um time muito capacitado, com uma visão muito boa, com muito entrosado e eles podem levar isso para um outro lugar. É, e sabe o que acontece também muito, Léo? Aparece muito... Olha, tem uma ideia genial, tem um negócio bacana, mas ele não quer fazer. Ele quer delegar. Olha, está aqui, eu tenho essa ideia, compre a minha ideia. E, na verdade, o que a gente quer lá é uma parceria, né? Nós estamos juntos. A gente se putar em linha. na tristeza. Eu brinco lá, eu falo, eu tenho 37 casamentos aqui. Alguns não vão dar certo, né? Mas eu tenho 37 casamentos, mas são casamentos, cara, na alegria e na tristeza. Vamos juntos. Legal. Desculpa, Carlos, eu tinha mais uma sequência aqui para o Pina. Como é que você vê, Pina, a importância do investidor anjo nessa jornada? Que diferença você acredita que ele possa fazer na vida de um empreendedor, para levar o negócio para um outro patamar? Eu acho que a importância é fundamental. A gente trabalha com muita startup early stage. Foi uma decisão nossa, né? E o investidor anjo, o CID, eles são fundamentais. Ainda bem que a legislação brasileira foi alterada para dar um pouco mais de conforto nesse sentido. Mas, assim, você tem uma grande ideia, você tem fogo, sangue nos olhos, você tem um belo de um time mas, em algum momento, você precisa de recurso financeiro para você fazer o negócio acontecer. E aí você fala, e aí cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E, ao contrário do que todo mundo acha, assim, eu acho que esse mundo que a gente vive, ele não é tão inclusivo. Eu acho que tem muito dinheiro no mercado, o mercado é muito líquido para investir, mas não é em qualquer negócio, não é em qualquer pessoa. tem muita gente esperando o startup do serial, o cara que tem um track record muito positivo, e esse cara sozinho vai puxando os negócios, mesmo que não seja um negócio tão bom, o cara leva os negócios para frente no passado que ele construiu e tudo mais. Então, eu acho fundamental, Léo, lá na Seven a gente procura sempre estar muito perto dos grupos de Anja para propor as startups que temos lá para essas pessoas, porque o investimento é, sem dúvida, essencial para o negócio. É o combustível, não, para executar o negócio, para construir, o financiamento é fundamental. Mas é o que vocês fazem, né, Carlos, lá na UIS, cara, se vocês proporcionam ao empreendedor o combustível para o cara trilhar sei lá quantos quilômetros para frente, né, e é como vocês falassem para ele, cara, está aqui, agora vê se pilota direito, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que eu acho importante, que é uma coisa que vocês fazem, porque eu acompanho e nós fazemos lá também, não é colocar o dinheiro e acender uma velha e rezar aqui para dar certo, né, é colocar o dinheiro e estar junto com os caras, né, Léo? Exatamente. Vamos mais para cá, vamos mais para lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É fundamental, não, o que você conhece, como investimento, como smart money, a gente acredita muito também na UIS Startup nisso e a gente sabe que vocês também, não é únicamente aportar capital, é aportar conhecimento, é aportar networking dessa rede, desse grupo que entrou como investidor inicial nessa startup e isso, isso, isso faz coisas mágicas, faz coisas acontecer de uma forma muito fluida. o empreendedor, empresas ali, na média, na média, tem empreendedores de todas as idades, mas na média são pessoas mais jovens, né, e geralmente eles não têm experiência de ter enfrentado os grandes desafios e não têm experiência de ter tomado um mão de um fundo, por exemplo, ou de, sei lá, uma situação difícil, então, vira e mexe, você tem que ser o psicólogo dele também, então, vai muito além da grana, vai muito além do investimento, sabe, você ouvir o cara dar um apoio, incentivá-lo, né, mostrar para ele que essas coisas acontecem, mas que ele tem que ir para cima, ir para frente, porque estamos todo mundo junto, acreditando, às vezes é mais importante até do que o dinheiro, o lado emocional, que você estava falando agora há pouco, é fundamental, realmente, a gente entender de nossas emociones, entender das emociones humanas, das emociones de equipe, faz muita diferença, porque não tem plano de negócio brilhante que resista, quando alguém está com medo, quando alguém está eufórico, não todas as nossas emoções terminam interfirindo de uma ou outra forma, às vezes de forma positiva e outras notando. o que você acredita que a inovação está precisando aqui no Brasil para ser melhor financiada? Olha, ô Carlos, o movimento todo no Brasil acho que está bem legal, né, a gente vê um movimento em termos de regulatório, para cada dia deixar as coisas mais fluídas, né, eu tenho visto e procurado estar muito perto dos hubs e polos de inovação, né, e estão acontecendo várias iniciativas, né, nós fundamos uma startup dentro da série que se chama Hypergov, só para fazer essa movimentação da inovação no mundo público, né, o mundo público também precisa se digitalizar e tal, então, esse movimento também está acontecendo, né, a motivação e o apetite das pessoas, dos empreendedores acho que cada dia mais cresce, né, e empreender, a gente nunca pode esquecer que dá para empreender dentro de uma empresa e dá para empreender fora, dá para você ter uma, mas você pode ser um empreendedor dentro de uma companhia também, não tem problema nenhum, então, eu acho que tem um ecossistema que ele está se fortalecendo, ô Carlos, agora, a gente precisava ter um pouco mais de arrojo, né, eu acho que ter um grau de aversão a risco menor para a gente descer um pouco nas empresas mais early stage e fomentá-la, sabe? Aí que entra nas emoções, não, Pinha? As pessoas são temerosas, não são corajosas em esse nível. É, porque não é fácil, né, é que nem a gente fala, é uma dicotomia, você tem muito dinheiro no mercado, mas esse muito dinheiro quer o, quer dar o dinheiro para o Roger Federer jogar tênis, não quer dar para o Carlos experimentar o tênis, entendeu? Pô, aí apostar no Roger é fácil, né? Quero ver apostar no Carlos, quero ver ter essa dinâmica, essa, então, acho que falta um pouquinho disso só, viu, Carlos, mas eu acho que o Brasil como um todo, evidente que tem outros lugares do mundo que estão muito mais evoluídos que nós, em termos de inovação, mas acho que a gente está caminhando a passos largos. Sim, Lúia. Muito bom. Pina, a gente, infelizmente, está chegando aqui no final do nosso tempo, viu, Pabllo? Pabllo, excelente. o que que você diria, assim, que conselhos você daria para o empreendedor que está começando e que conselhos você daria para o investidor que está começando a investir no empreendedorismo e na inovação? Ah, no empreendedor, eu acho que, olha, procure ajuda, não faça nada sozinho, procura conversar, procure um pouco de experiência, sabe? Procura outros empreendedores para saber como é que é isso, né? que dores você vai enfrentar e tenha muita vontade, né? Acho que você precisa acreditar, ter uma crença em você mesmo e no negócio, né? E, de novo, aquilo que nós falamos, ouvidos abertos para ter velocidade de mudança de roda. Para o investidor, eu diria assim, não tenha medo, faça isso, porque é muito prazeroso você colocar recursos numa startup vela evoluindo, evidente, é muito bom, mas esteja muito perto para você poder ajudar, né? Agora, cuidado ao avaliar, né? A gente tem negócios que parecem bons, mas a hora que você mergulha não são tão bons, você tem empreendedores que já estão craques em fazer pits e os caras te encantam no pit, né? Então, um pouco de cuidado, um pouco de atenção, feeling, mas invista, porque eu acho que você acertar a mão numa startup é um investimento que não tem igual, né? Com certeza. Fora a satisfação de participar de um projeto que está conduzando, de colocar a sua visão pessoal, né? É gostoso demais, né, Léo? É muito bom. Sem dúvida. Isso aí, pessoal, essa, um pouquinho aqui da jornada empreendedora e do investidor que busca sempre inovação, um ambiente que é muito cheio de desafios, né? O Pina nos mostrou aqui com a sua experiência, com a sua trajetória profissional, que sim, é possível inovar com mais estrutura e mais recursos e também sem tantas estruturas, sem tanto recurso, né? É uma questão de foco, de visão, de paixão pelo problema, vamos colocar assim, né? E não pela solução, resiliência, enfim, a gente acredita muito nisso também. Você que está assistindo a gente e deseja empreender, inovar ou investir, né? Em bons empreendedores que estejam inovando, essas questões são bastante relevantes, as que nós trouxemos aqui hoje. É a nossa visão aqui na U Startup, que com capital, conhecimento, time empreendedor de qualidade e networking, as chances de sucesso são muito maiores, né? O Pina, quer falar um pouquinho da 7-7? Quer deixar um recado final para nós? A 7-7, a gente apoia e ajuda os empreendedores, então, a colocar os seus negócios de pé. Para a gente, a gente avalia se está no PowerPoint ou se tem um negócio já mais estruturado, a gente avalia de qualquer forma. a gente vai falar com você, a 7-7 tem um lema de ser inclusiva, foi uma decisão que tomamos, né? Se você gastar meia hora para nos procurar, nós vamos te devolver essa meia hora ouvindo. Se a gente vai fazer negócio, eu não sei, vai depender do negócio, dos empreendedores, mas se quiser nos procurar para ajudar ou se quiser só para bater um papo também, está aberto, 7-7.com.br, você pode ir lá cadastrar o seu projeto. E eu queria agradecer vocês, agradecer o Digital, principalmente ao Startup, visto com a Startup, temos negócios em comum, estão indo muito bem e vocês fazem um papel muito importante no ecossistema, espero que vocês continuem e desejo muito sucesso e cada dia mais sucesso para vocês. Obrigado, Carlos, e muito obrigado, Léo. Super obrigado, Pina, também pelo teu tempo, pelas tuas ensinanças aqui mais uma vez, super enriquecedoras para nós e seguramente para todos que venham a assistir aí posteriormente, agradeço, agradeço também a Digital mais uma vez, obrigado, Pina, obrigado, Léo, convido a todos que nos estão assistindo a passar aí pela nossa plataforma que a gente está com uma rodada de captação para uma equipe de fundadoras sensacionais de uma empresa que se chama Etiqueta Certa, vayan a dar uma olhada, a gente também procura diversidade, procura inclusão, procura projetos diferentes independentemente de quem está na frente desses projetos. Obrigado a todos, lembrando que está tudo disponível nos canais da Digital e nos canais da We Startup também. Abraços. Valeu. Tchau, Pina. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço grande.